O capítulo 6 de Oséias, por um lado, é um lindo chamado ao arrependimento. Por outro lado, o profeta apresenta a denúncia da inconveniência e da iniquidade do povo de Deus. Há dois versículos que certamente estão entre os mais lindos da Bíblia e contêm profundas verdades. Um deles é o versículo 3, que diz assim, conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Oséias não está falando do conhecimento teórico, embora a teoria seja importante? Aqui, o profeta está falando de um tipo específico de conhecimento, o conhecimento que salva. E só há um conhecimento que salva, é conhecer ao Senhor. Seu caráter, suas providências. Tem você gastado tempo conhecendo ao Senhor? A melhor fonte é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. O outro verso impactante é o verso 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O profeta apresenta duas palavras importantes que encerram os significados e práticas essenciais para o cristianismo. Misericórdia e conhecimento. Enquanto que a misericórdia é a religião na prática, o conhecimento é o guia da conduta adequada. Sem estes dois elementos básicos, a religião tende a ser mera forma vazia e pode cair em puro formalismo, algo que não agrada ao nosso Deus. A oração de hoje é para que nós peçamos a Deus, a fim de que Ele nos conceda a graça de praticarmos a misericórdia e que busquemos o real conhecimento. Querido Deus, conceda-nos a Tua graça, a Tua misericórdia, para que nós busquemos sempre o conhecimento que salva. Em nome de Jesus. Amém.